Música Não dá pra me ligar também O meu também está bom, ela Música 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 Porque ele é bom comprar um monte de ósseo para dar quadrinhos no sachê É filho? É filho? Foi vergonha É filho? É filho? Cadê o Faís? Peraí, deixa ele ver Olha como é que está aqui. Eu falei isso que eu dei moedas. Onde que está o saquinho, será? Tá bom, né? Dá um sachêzinho pra ele. Esse aqui você come? O que é isso? Tá com medo? O dia que eu vi não tinha sachê. Ó. Ó. Calma, filha. A gente pode trazer sempre pra você. Tchau. E aí Amém. Amém.